E aí eu decidi que eu queria fazer o ITA. Primeiro eu escolhi Engenharia Aeronáutica e vi que o ITA era em excelência nessa área, né? E aí, logo que começou o primeiro ano, eu já fiquei buscando como estudar, né? Mas eu não tinha muito acesso. Assim, eu achava que era saber a matéria, sabe? Que via no ensino médio. Mas é um pouco a mais, você tem que saber um pouco a mais. Eu não tinha essa ideia. Quando a gente foi morar em Brasília, eu fui no terceiro ano, eu entrei no ensino, em terceiro ano no ITA IME. E aí que eu comecei a ver como é que era. Só que eu decidi que era aquilo que eu queria. Quando eu entrei, eles falaram assim, qual a sua primeira opção? Falei, o ITA. E a sua segunda opção? É o ITA. Tenho até 23 anos pra tentar, eu vou tentar até os 23 anos, porque é o meu sonho fazer o ITA. No ano seguinte eu fiz o primeiro ano de cursinho presencial. Eu, assim, evoluí, mas ainda não tava preparada, não tava pronta. Depois, no ano seguinte, meus pais não tiveram mais condições de me deixar no cursinho. O único jeito é estudar sozinha. Se eu tenho que estudar, né? Não vou parar agora e não fazer nada. Eu tenho que continuar estudando de alguma forma. E foi assim, dois anos seguidos, estudando sozinha. Até que, no meio do ano de 2017, um amigo meu que também passou no ITA, que eu já tinha feito cursinho com ele, ele veio trabalhar no quadro. E ele falou comigo, ele falou, Olha, Bruna, você já viu o quadro? Eu tô dando monitoria lá e... É muito bom. Acho que seria muito bom pra você, que tá estudando sozinha, em casa. Como eu tava sozinha, acho que... Eu... Ter alguém, assim, que fosse me ajudar e me apoiar e... Me fazer seguir em frente, que já fazia um tempo que eu tava sozinha, né? Coisas que me motivariam. Acho que eu procurei o quadro por isso. Meu Deus.